Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E tamo aqui galera, nesse mês de junho a E3 já começou o mês bombando galera, tem muito jogo Tem muita coisa legal, algumas coisas são meio bobinhas, outras coisas não vale nem a pena jogar Mas eu gosto dos jogos bobinhos, eu me amarro nos jogos bobinhos Bobinhos, mas nem tão bobinhos, por exemplo, Minecraft, todo mundo que olha e fala Pô, é um jogo bobinho, não, não é bobinho, é um jogo muito maneiro e eu me amarro em Minecraft Bom, mas vamos lá, é o seguinte, ontem foi o dia da Square Enix, é isso mesmo É a conferência da Square Enix, onde ela revelou alguns jogos Tem uma lista aqui de jogos que ela revelou, faltam alguns ainda, vou ler pra vocês Final Fantasy Crystal Chronicles, Dragon Quest XI, King of Hearts III, Batalha em 1944 Final Fantasy XIV, Shadowbringers, Outreaders, esse jogo eu não entendi muito bem o que ele faz O que acontece, eu vi, mas não entendi nada Romance, Saga III e Saga Scarlet Grace, Ambitions Final Fantasy VIII Remastered Final Fantasy VII, esse nós vamos falar sobre Ele terá dois discos de Blu-ray Que cacilo, é dois, cara, tá louco E o tão aguardado jogo dos Vingadores Com treino e data de lançamento, mas sem a gameplay Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Final Fantasy VII A galera vibrou com o Final Fantasy VII ontem, realmente a galera foi ao delirio E eu vi o jogo, eu achei sensacional, eu já tinha visto na versão anterior Eu nunca joguei, nunca tive muito acesso a Final Fantasy, não é meu estilo de jogo Cara, mas sinceramente, o VII, na época eu fiquei um pouco tentado a jogar Mas eu já, minha vida já era um pouco diferente Então eu não joguei E, mas dessa vez eu realmente fiquei bem tentado a jogar Quando eu vi a gameplay A apresentação de todos os jogos é sensacional É um CGI sensacional É lindo, de todos os jogos é lindo A fotografia é linda Dá vontade de você levar pra casa todos Mas a gente quer ver mesmo a gameplay Que diz a realidade do jogo E mostrou o gameplay de Final Fantasy VII Cara, e é muito lindo do mesmo jeito E é, bom, não sei a jogabilidade Parece ser interessante Parece ser, bom, não tem como a gente saber, né Porque eu não tava jogando ali, não tinha ninguém jogando Também era um vídeo, né Então, a gente não tem muito como saber Mas alguns detalhes foram revelados da jogabilidade, né Cláudia tem agora duas barras Active Time Battle ATB, né Que elas enchem conforme os golpes são Os golpes comuns são acumulados e acertados nos inimigos E ao usar essa barra O modo tático diminui a velocidade com que o tempo se passa Tipo um slow motion, né Então, aí o cara bate Quando ele ativar essa barra, ele vai E até ela gira Eu vi, cara, é lindo Realmente é lindo É um efeito meio do Matrix Que foi inovador na década de 90 Se você viu o Matrix, você vai entender o que eu tô falando Realmente muito legal E você consegue vencer em todos os lados Pra você poder saber qual a melhor decisão a tomar Isso eu achei interessante Espero que isso não seja muito cansativo, né Ter esse problema também Você agora pode trocar entre os personagens E usar as barras de cada um Então, você pode usar o Barrett Pode o Clouds E não teve a gameplay ainda da Tifa Não teve ainda a gameplay Mas vai ser revelado em breve Foi o que foi falado na apresentação Eu vou deixar aqui na descrição Os trailers, tá Eu não vou colocar no ar Porque eu não sei se eu vou Infligir algum direito autoral aqui De Final Fantasy Eu acredito que não Mas pra não correr risco De não ter que reupar E levar mais tempo ainda Eu só tô passando aqui na tela Algumas cenas Algumas print screens pra vocês E vou deixar aqui na descrição O link de todos os trailers As gameplays E vocês vão gostar Bom, só pra lembrar também Ele continua com alguns elementos De RPG clássico Tipo, no sentido de golpes Contra inimigos específicos Então, acho que o Enix disse Que foi feito pra você jogar Da maneira que você quiser A data de lançamento É dia 3 de março de 2020 Se você é fã de Final Fantasy VII Coloque na sua agenda 3 de março de 2020 Para PS4 Fiquei animado Fiquei animado Eu gostei Acho que esse jogo Eu vou pegar Apesar de não ter jogado O anterior Porque esse é o remake Mas agora vamos falar Um pouco de Avengers O jogo tava sendo Muito aguardado A galera tava realmente Cada vez que Curtindo e fechava Curtindo, né? A luz se apagava E aparecia um novo jogo A galera suspirava Tipo, vai ser agora É agora É agora Ainda não Mas foi realmente Como todo mundo já Esperava, né? Já tinha na consciência Seria o último jogo A ser mostrado Então foi um grande destaque Da conferência da Square Enix Nessa 3 de 2019 O jogo dos Vingadores E só pra informar Pra todos Que o jogo dos Vingadores Vai sair para PS4 Xbox One PC E o Google Stadia Vou deixar aqui na descrição Também O link para o trailer Dos Vingadores Porque eu não sei Se eu vou tomar Algum flag strike Ou sei lá, né? Eu tô aprendendo isso ainda Não sei quando que você leva Eu acho que na verdade Ninguém sabe Acho que a galera Não arrisca muito A gente sabe de quem não dá Mas quem dá Às vezes é um pouco complicado O jogo terá uma história inédita E até parecida um pouco Com a dos Vingadores Ultimate Mostrando assim A passagem do tempo Depois da morte Dos personagens, tá? Vingadores Ele vai ter o modo Single Player E vai ter o modo Multiplayer Online Inclusive Pra até 4 jogadores Isso aí foi o que a galera Mais se animou E alguns outros E por enquanto Você só vai conseguir jogar com Hulk Capitão América Thor Homem de Ferro E Viúva Negra Beleza? Depois Com o tempo Eles vão adicionar Outros personagens Que não vai ter custo nenhum O jogo Não vai ter ligações Com o filme Com o universo cinematográfico Vai ser ligações diretas Dos acontecimentos Tá? É outro É outra história É outra coisa Agora Uma coisa que Assim Talvez a galera vai Quem não viu aí A apresentação Mas vai ver aqui No trailer Que eu vou deixar aqui embaixo É o seguinte É Não tem Robert Junior Robert Downey Junior Não tem Não tem Não tem Skyler Hansen Não tem São outros atores Eles não conseguiram A autorização Dos 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 atores Pra fazer exatamente A característica deles É uma pena Porque o jogo Você joga com eles Descaracterizados também E joga com eles Fantasiados Fantasiados Vestidos Mas eles não conseguiram Essa autorização Então são outros atores A pena Seria bom se fosse com os próprios Vamos torcer pra Marvel não lançar um game Melhor Com a própria cara dos atores Ou vamos torcer para Não sei cara Eu tô um pouco em dúvida Com esse Avengers aqui Da Square Enix Eu achei o gráfico Meio esquisito Em alguns momentos Da apresentação Olha aqui Depois Escreve aqui embaixo O que você achou Meio esquisito A roupa do Homem de Ferro Ficou bem esquisita Ficou Sei lá Cara Um gráfico de PS2 PS3 É Esquisito Bom Vê aqui os trailers Se diz o que você achou A data de lançamento É 15 de maio De 2020 Para Como eu já falei PS4, Xbox One PC e Google Stadia Tô animado com esses jogos E você? Tá animado? Gostou Da conferência Square Enix Cara Dá vontade de jogar tudo Mas não sei O que realmente vai ser bom O que vai ser legal Ninguém sabe Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir Nas redes sociais E compartilhar com os amigos também Deixa seu comentário Fala alguma parada aí Eu sempre troco uma ideia Com a galera aqui nos comentários Valeu Agradeço a audiência Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau